Espere aqui no embarque. Preciso tomar uma dose. Não é muito novo pra viajar sozinho? E você não é muito velho pra usar aparelho? Acho que já bebeu bastante. Ah, bom. Acho que está enganada, moça. Cada vez mais bonita e atraente. Sabe, você é mesmo muito bonita. Aparei. Não, estou falando sério. Podia estar nas revistas. É verdade. E nas revistas boas, não naquelas de baixaria, vulgares. E liga. Ela não vai me ligar. Ah, que bela visão. Cirrose, o super cachorro. Não estou bem, moça, bom? Eu só estou com um problema na fala. E uma virose forte. E uma infecção no ouvido interno. Voa 85 para Providencia. Última chamada. Ah, finalmente. Anda, vem. Vem buscar o pauzinho, vem. Oh, cadê as malas? Como assim, cadê as malas? Elas estão... Rupert, eu falei pra tomar conta das malas. Estava olhando pros meninos de novo, não é? É aquele comissário, não é? Aquele com jeitinho meio estranho. Ah, deixa pra lá. Vamos entrar no maldito avião e ir pra casa. As passagens estavam na mala. Voa 85 para Providencia. Está decolando. Isso não vai me impedir. Ei! Esse era o meu plano. Qual é o seu? Prostitutas. Informe-se sobre o nosso café da manhã continental. Oh, meu Deus. Não vamos perder tempo. Ligue pra Lois e peça pra ela mandar dinheiro pra nós. E vamos dar o fora daqui. Ah, isso é ótimo. Alô, telefonista? Alô? Hoje em dia temos que discar os números sozinhos. Ah, qual é o número? Ah, sim. 867-5309. Isso mesmo. Não, espere aí. Não há um... Não, não é esse! Droga de música! Só tenho uma coisa a fazer. Lois, droga! Dois, lois, droga! Três...